Música E lá vamos nós galera antigão na área mais uma vez sejam bem vindos a mais um vídeo no canal E é o seguinte mano, então aí vou fazer aqui ó, aí entro junto com meu sobrinho Estou pertinho, ratinho do tio Panto Flipping, olha lá, olha que da hora, tá na cal comigo aí o Rodrigo Eduardo, o Eduardo Rodrigo e o Fiorito Tamo junto, vamos fazer essa corridinha de Panto aqui, vai ser vários flips, vários e vários flips Então vamos lá, vamos melhorar aqui o áudio aqui Aí sim Olha só que da hora Já tá bugando e tava chovendo na sessão E agora não está mais Eu consegui passar, nossa entrei de lado e consegui passar Eita lasqueira, vamos lá Opa, olho no lance, é só automaticão aqui, eu tô no automático, modo automático Tem um cara que tá na minha cola aqui, ele não tá percebendo que ele pode, não é tão automático assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pantinho, mostra o que você fez Olha o Araossi que tava na minha cola tentando me derrubar Ô Araossi, você também hein mano Não vai acabar nunca esse rancor aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha que da hora, super flips, pode ser que seja uma corrida bem rápida Tem que ser fantasmagórica Eu lembro que nós fizemos uma bem parecida com essa Nossa, passa dentro do vagão do trem, mano Ô louco, bicho Eu nem sei o que tá acontecendo na Araossi Putz, nós vamos ter que restaurar, mano Ixi, vamos perder todas as posições Vai, 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 vai Tela preta não Aê, tô em primeiro de novo Vamos ver se eu consigo encaixar direitinho aqui E passar pelo buraco, aí sim, agora sim, ó Consegui ficar em primeiro, estou vomitando aqui Nossa Acho que é porque tá molhado, né Ah, acho que tá molhado, por isso que tá dando errado Porque deu errado aqui o Araão aqui também O Araossi Mafia Together Opa, freia, 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 freia Mano, eu já fiz uma bem parecida Olha mano, nossa, mesmo freando eu não consegui ficar na plataforma Vou perder a posição Olha lá, perdi a posição Ah, não, não acredito nisso GTA, me ajuda aí, mano Olha aí Ih, travou aí Lascou lá, vou restaurar, não dá E eu peguei o nitro ali, não consegui frear É, eu peguei o nitro, ele bateu na parede de capotor Na hora que eu tava me ajeitando, já era Já fui pra terceira aqui, a corridinha Acho que é porque tá molhado mesmo que tá bugando, viu É, tá atrapalhando isso, molhado Então, eu consegui frear Então, eu errei e acabei atrapalhando Ah, tá, agora entendi Tinha que fazer o looping ali, ó Por causa disso que eu não tava conseguindo Ó, pega, pega, pega o checkpoint Nossa, eu soltei muita aceleração aqui pra fazer essa curva, hein Caramba, mano, charaba neve Tá muito liso esse chão Tá, tá Essas plataformas já são lisas, né Mas... É molhado? Molhado é pior Tá, vixi Olha que muito louco isso Ih, que que aconteceu? Não sei, eu tô girando aqui dentro do tubo aqui Nossa, tá todo mundo aí Agora eu acho que tá aí também Tá? Ih, caramba, agora tem que ir pra onde? Tentar virar aqui Ah? É pra esse lado aí, onde você foi É? É, pra lá Ih, será que... Ah, o carro paga lá Porque tá molhado, velho Porque ele tá molhado, ele patina em vez de acelerar lá Ah... Tá molhado, velho Porque tá molhado Vai, tela preta Olha a tela preta, mano Me lascou, velho Eu vou pegar o vácuo do fiorito Vai lascar tudo Ah, eu consegui cair Vamos ver se agora vai Agora vai Olha, eu fiquei em quinto De primeiro fica quinto, mano Nossa, já terminou Olha lá Deu sorte Ficar de boa Nem vou mexer na mão Foi a aguinha aí que atrapalhou mesmo Mas já era pra ter secado, hein Ah, que bosta Eita lasqueira aí, ó Agora tem que frear pra caramba aqui, ó Consegui desviar Vamos embora, vamos embora Vai, 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 termina aí Uhul, terminamos Tava o Roberto e tava eu atrás da linha A gente freou e... Puxar no modo fantasma, ó Deixa o likeão aí Igual que eu moro na host Tamo junto Vamos lá, galera Agora de noite O repeteco aí Agora com personalizado Vixi Vai dar... Vai dar fezes Vai dar fezes Olha isso, mano Olha isso, mano Repeteco na chuva Modo fantasma Eu vou aqui no slowdown Não tem problema Eles não vão Agora vamos acelerar aqui Que o meu tatu nadaço Quem tá na frente Já é os dois Ó, o Araão Que veio na... O repeteco Vamos ver Eu só vou acelerar por enquanto Eu não vou mexer, não Só vou acelerar Tá dando tudo certo por enquanto Agora tem que virar Aqui tem que virar Vamos lá Opa, opa Odeido de Tony tá aqui Na minha frente Eu tô em segundo Quem é que foi com o carro errado aí? Quem é que foi com o carro errado aí? Nossa, quase levantou a roda, velho Que legal esses prédios, cara Que iluminado Nossa, pode crer Olha a sensação de... Need for speed Ficou melhor Eu fico surinado Por enquanto tá melhor Tá dando tudo certo, né? Velocidade, tudo Bem mais Tô na cola do de Tony aqui, ó Vixe Se tivesse contato Mas já tinha se embolado já Olha lá O de Tony rodou um pouquinho Nossa, meu carro subiu Não queria descer Ele tá flutuando O tubo é muito liso, cara Muito liso É, muito liso Acho que é isso É panto na manteiga Panto na manteiga Tem o cara que tá indo aqui atrás ainda Tá vindo ao contrário Entendi nada agora Ai, errei Ah, não Ah, mano Putz, errei por causa do nitro, mano Ah, vou perder a velocidade Vai, vai, vai Putz, mano Olha lá Já era Ah, não Errei no repeteco Eu já sabia o que tinha que fazer Ainda errei São três voltas? Aí sim Vamos acelerar então Vamos ver se eu consigo passar aqui Ah, velho Ah, o carro não me obedeceu agora Nossa, meu carro não me obedeceu agora Vou fazer o esquema de apertar o R1 pra manobrar ele Ele não fez a manobra Olha o negócio de controlar o carro não é Eu sou ruim Eu aperto o R1 pra... Vamos ver se vai agora, hein Vamos ver se eu consigo alcançar o de Tony Acho que não, hein Porque eles são mais largos Tem parte que eles vão travar Que nem essa aqui que eu tô aqui, ó Um pouco antes do All Ride Que é aquele trilho aqui É Vamos lá, vamos lá Tem que pegar o slowdown mesmo, não adianta É bem isso Consegui pegar a primeira colocação novamente Tentar roubar ali já era O crime não compensa, de Tony O crime não compensa Não Aí consegui cair aqui mais ou menos certo agora Não mudou Já tem um aqui, já Nossa, drifou demais agora Ah, ele errou Ele foi pro lado de lá O que você vai fazer aí, amigo? O auditor já me alcançou, caramba Como assim? Ele corregou ali e eu não sei É Rapidão Vai me passar, hein Vai me passar, hein Errei aqui Travou meu carro Puta Tô indo, tô conseguindo, tô conseguindo Não funcionou, velho Opa, opa Tinha um meta de kills É Treze kills Treze kills pro meu sobrinho fazer aqui no Fortnite Última volta Pode terminar? Primeirão Conseguimos terminar aqui em primeiro no repeteco, galera Agora vamos assistir aí Ver os caras Quem está imitando nesse rolezinho de panto Panto flip Aí sim Olha lá, a galera tá chegando O Usha Usha Itcha Itachi Nossa Terminaram o Gustavo Cadê o de Tony? O de Tony já passou também, ainda bem Passou Falta o Roberto Boladão agora E o Fiorito Ai, tomei na cara Já passou? Ixi, mano Esse aqui não consegue Ai, ai É isso aí, galera Deixa o seu like Deixa o seu like E se inscreve no canal Compartilha com seus amigos aí E lá Vamos nós Tchau 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 Tchau